Meu Recanto Mesmo clareando o dia Se recusa a ir embora Fica lá do céu olhando Chega até mudar de cor Mas o sol logo irradia E adia o seu amor Recanto da lua Meu pedacinho de chão Encantador das estrelas Conquistador do sertão Teatro dos passarinhos Onde o sábio agorgeia Namora todas as luas Mas agora a lua cheia Noutra noite ela regressa Exibindo seu encanto Mais bonita do que antes E conquista o meu recanto Deixa ele apaixonado Por seu brilho cintilante Mas vai mudando de fases Até se tornar minguante Recanto da lua Meu pedacinho de chão Encantador das estrelas Conquistador do sertão Conquistador do sertão Teatro dos passarinhos Onde o sábio agorgeia Namora todas as luas Mas adora a lua cheia Mas adora a lua cheia Comprei-se E a lua que eu tenho Se inscreva no canal E ative o sininho Mas adora a lua que eu tenho